Olá, salve, salve! Começando mais uma edição do Estação Cultura pelo Sinal Digital da TVE e também pelo nosso site, o www.tve.com.br. Nós seguimos trazendo informações sobre a 63ª edição da Feira do Livro, que está entrando na sua última semana de programação. Entre os destaques da feira que nós separamos para ti, hoje tem o lançamento da biografia de Flávio Kutzi. Também te mostramos uma matéria sobre a exposição fotográfica The Other Night, que está em cartaz na Galeria Bolsa de Arte aqui em Porto Alegre. E começamos com música, com o Edu Berdi, que se apresenta nesta quinta-feira no Instituto Lingue, mostrando as músicas que fazem parte do seu disco de estreia, Malabarista Aprendiz. Então, Edu, contigo, por favor. Obrigado. Sem ter convite para entrar Você chegou como saída Mas em segredo eu tive que guardar Pela primeira vez na vida E tudo isso merecia Que todo um tempo compensasse O infinito da espera Da cela em que eu vivia Todo amor que eu quis lhe dar Você me deu Todo sonho que sonhei Você viveu Toda mágoa que causei Você doeu Toda história de nós dois Você me leu Todo passo que não dei Você cresceu Todo amor, enfim, que eu quis viver É um amor pra nunca mais Foi a promessa de uma história Tão desejado o fim da espera Eu sei, eu era o homem certo Mas incerto de quem era Aprisionado em meu destino Eu evitava a despedida E a porta aberta E a porta aberta reluzia Mas temia a partida Todo amor, enfim, que eu quis viver Todo amor, enfim, que eu quis lhe dar É um amor, enfim, que eu quis viver É um amor pra nunca mais Todo amor que eu quis lhe dar Você me deu Todo sonho que sonhei Você viveu Você viveu Toda mágoa que causei Você doeu Toda história de nós dois Você me leu Todo passo que não dei Você cresceu Todo amor, enfim, que eu quis viver É um amor pra nunca mais Eduberdi, daqui a pouco eu converso com ele no segundo bloco A gente escuta mais música E fala sobre o pré-lançamento do seu disco de estreia O professor de história da URGS, Benedito Bissuchimiti Lança amanhã, terça-feira, às 5 da tarde, na Feira do Livro O livro Flávio Coutts e Biografia de um Militante Revolucionário De 1943 a 1984 Pra nos falar mais sobre os aspectos desta publicação Está aqui conosco o jornalista, editor e escritor Editor da Libretos, né? O Rafael Guimarães Que é a editora por onde está sendo lançado esse livro Um belo documento, né, Rafael? É, belo documento Boa tarde a todos Um abraço especial aos trabalhadores da Fundação Piratini Que tem dado pra gente um exemplo, né, de resistência De coragem, de clareza Sobre o que isso significa uma empresa pública de comunicação E o livro, né, pra nossa editora, né, que é uma editora pequena, modesta É um enorme privilégio poder editar um livro, né, com essa qualidade, né Não apenas se tratando do Flávio Coutts, né, que é uma referência pra todos nós Uma referência de conduta, de postura, né, como militante, como cidadão Como pessoa comprometida com um país melhor, com mais justo, né Mas não apenas um personagem extraordinário, mas o livro é muito bom, o livro é muito forte O livro é muito... decorre de um trabalho muito intenso, muito longo, muito intenso de pesquisa Do Benito Schmidt, né, e que o resultado é amplamente, é amplamente compensador, né, pra todo esse esforço, né Que foi feito e tenho certeza que as pessoas já temos retorno, né, as pessoas que estão lendo o livro Estão encantadas, né, com a história do Flávio, com a forma como o Benito a tratou Então, eu convido a todos, né, a que conheçam, né, esse livro, porque vale a pena Pois é, tem essa questão muito interessante, não só da vida do biografado, mas também os aspectos da forma como o biógrafo acaba trabalhando, né Tipo, isso é um dos destaques da questão do professor Benito Schmidt ser um historiador e ter tido uma pesquisa muito grande E ter uma sensibilidade pra trazer alguns aspectos de uma forma não só histórica e contada, assim, tipo... Como é que eu posso dizer assim? Apenas com um relato de passagens da vida, não Mas sim, tem uma análise também sobre tudo isso, né É um livro muito intenso, né É claro que o Benito, como todos nós, né, nos encantamos, né Com a personalidade do Flávio, mas ele evita, né Ele evita esse endeusamento, ele evita essa glorificação, né E ele procura entender o Flávio como um ser humano, né Com os seus dilemas, os dilemas que enfrentou ao longo dos vários momentos de sua vida As suas dúvidas, inclusive, né Os caminhos que percorreu, os caminhos que escolheu Quer dizer, é um livro que trata o personagem O personagem que é um personagem muito forte Trata como um ser humano, não é Um ser humano com todas as características do ser humano De estar sempre se questionando, questionando a sua vida Seus caminhos, as suas escolhas E entrando, né, dentro de todos esses dramas Mas porque essa vida do Flávio, a partir de um determinado momento Ela tem a ver com um momento político do país Uma ditadura instalada Que instalou-se quando ele era jovem Ele e todos os seus companheiros, toda a sua geração Que determinou muitos rumos da sua vida E, posteriormente, no exílio A vivência com a ditadura argentina Que talvez tenha sido a mais cruel de todas Onde o Flávio sofreu o suplício Daquelas masmorras, daquelas prisões violentíssimas e tal E sobreviveu, né Então, essa sobrevivência do Flávio Que emana do livro Com todos os componentes muito humanos Que isso carrega E também como um retrato Da sua geração e desse período todo Pois é, esse documento, ele é muito importante Digo, essa pesquisa enquanto livro Enquanto documento Que ele atras, tipo, as questões relativas A um período muito específico da nossa história Recente, não só brasileira Como na América Latina, né Num processo que culminou Nessa frágil democracia que a gente tem hoje Mas que ela sempre foi muito necessária E ainda se faz necessária que ela permaneça Seja em que maneiras Permaneça a democracia, né Então, é importante também para as pessoas terem uma ideia Desses processos de redemocratização E desse período difícil e sangrado Que nós tivemos não só no Brasil Como na América Latina como um todo, né Pois é, essa... Acho que o livro contribui também Para que a gente consiga, né Fazer uma narrativa real desse período Uma narrativa que não está feita ainda Embora muitos livros tenham sido escritos Muitos pensadores se debruçaram sobre ele Mas é uma narrativa ainda que não está concluída E que não é apropriada pelas pessoas Tanto que se vê eventualmente nos momentos de crise Como há pouco, né Como de certa forma até agora Pessoas, né Sugerindo a possibilidade Ou desejando a possibilidade Da volta de um governo militar Isso aí é fruto da desinformação É fruto de não saber o que aconteceu No país O enorme prejuízo que o país De que várias gerações tiveram Por conta desse período de ditadura Que cerceou, que castrou muitas gerações Então esse período precisa ser conhecido O livro, ele traz essa contribuição Vocês querem entender aquele período Da ditadura e o que se seguiu depois Com um componente extra, né Do continente, né Da Argentina Que são processos mais ou menos semelhantes Embora talvez um pouco mais intenso Vocês querem conhecer esse período Então vocês precisam ler sobre ele Vocês precisam saber antes de sair dizendo bobagem, né E o livro tem essa contribuição, né Pois é, e tem outra contribuição Mais rápida e imediata Que vai ser durante o lançamento amanhã Tem autógrafos Flávio Couttsi vai participar do autógrafo Porque o Benedito não está em Porto Alegre Mas ele vai participar de um bate-papo Que será mediado por ti, né Exatamente O Benedito está em Nova York Ele está na bolsa de estudos Não pôde vir E a gente vai tentar fazer um Via Skype Tentar fazer um debate De qualquer maneira Ele tem um ótimo depoimento gravado Que nós vamos mostrar lá E vamos conversar com o Flávio O Flávio teve uma enorme coragem também De se expor nesse livro Expor as suas questões pessoais E as suas questões políticas Os seus dilemas e tudo mais Ele se ofereceu a isso Se ofereceu para a sociedade Seu testemunho sincero E ele vai estar lá conversando sobre isso Conversando também sobre O que as pessoas quiserem saber Vai ser às cinco horas Na sala leste do Santander Acho que está havendo Um interesse muito grande das pessoas Então cheguem cedo lá Porque as salas têm uma limitação De pessoas E vai ser um bate-papo Muito interessante Vocês podem ter certeza disso E depois às seis e meia No pavilhão de autógrafos O Flávio vai estar autografando E depois se vocês quiserem Também o autógrafo do Benito Em dezembro, dia 16 de dezembro A gente vai fazer uma homenagem Para o Benito Lá no Clube de Cultura Ali na Ramiro Barcelos Aí sim, fazer uma celebração do livro Para ele também poder autografar Para as pessoas que estão comprando o livro Certo, Rafael Obrigado pela tua presença Boa sorte A Libretos Tem vários lançamentos entre eles Eu vou mostrar rapidamente aqui Que o Rafael também lançou esse ano Que já autografou na Feira do Livro Mas vocês encontram Também disponível A venda lá na Feira do Livro É, nós temos uma barraca Na Feira do Livro Da Libretos Que fica ali na frente Do cinema imperial Então todos os nossos livros Vão estar lá Certo, obrigado Rafael Bom, antes do intervalo Mais uma dica para ti A banda mais bonita da cidade Lança de cima do mundo Eu vi o tempo E fará show em Porto Alegre Aqui no dia 30 de novembro Às nove da noite Lá no Teatro São Pedro A proposta é trabalhar Com canções reflexivas E releituras De importantes artistas contemporâneos Como o cantor e compositor Ian Ramil, o gaúcho Aqui de Porto Alegre A gente fala que Às vezes eu confundo Acho que ele é de Pelotas Porque o Vitor é de Porto Alegre Não, é de Porto Alegre mesmo Bom, agora a gente vai Para um breve intervalo E na sequência Tem mais Estação Cultura Ao vivo aqui na TVE Eu nunca tenho na boca O que eu quero dizer Não faz mal Eu sei que só com um gesto Eu te faço olhar Entender O silêncio é um vão E é tão bom Quando eu estou aqui Eu me largo num sonho E solto o meu corpo Vago no ar entre nós Quando eu vi... Estação Cultura de volta E vamos para a Feira do Livro Lá da Praça da Alfândega Com a Patrícia Salvadori Oi, Domício Boa tarde para todos Que acompanham o Estação Sim, mais uma semana De Feira do Livro Começando como tu falou Mesmo no começo do programa É a última De tempo bom E hoje, particularmente A agenda está bem interessante Assim como todos os dias Não dá para desconsiderar Esse fator Mas hoje tem grandes presenças Nacionais e internacionais Aqui na Feira do Livro Eu separei alguns destaques Para vocês Eu peço a permissão Para ler agora O escritor angolano Ondiac Participa agora As duas Do projeto Autor no palco É daqui a pouquinho E ali no Teatro Carlos Urbim Essa é a sua primeira atividade Porque logo em seguida Às cinco Ele vai ser recebido Pela patrona Valesca de Assis Na tenda de Bassarga Dá para um bate-papo E às sete e meia Ele vai autografar Vários dos seus livros No site da Feira do Livro Estão lá todos os títulos Que ele vai autografar Bom, às três e meia da tarde No Teatro Carlos Urbim Também O navegador solitário Almir Klink Vai conversar com leitores Num bate-papo Bem sugestivo Olha só É Não Há Tempo a Perder É o seu novo livro Que ele vai autografar Em seguida às dezesseis e trinta Lá na Praça dos Autógrafos Bom, também hoje O jornalista Arthur Chechel Apresenta às seis da tarde A biografia que ele escreveu Sobre uma das apresentadoras Mais icônicas da TV brasileira Que é a Hebe Camargo Vai ser lá no auditório Barbosa Lessa Do Centro Cultural Érico Veríssimo E às dezenove e trinta Depois desse bate-papo Às sete e meia da noite Ele vai autografar o livro Aqui na feira Que é uma presença Super aguardada Bom, o outro destaque Internacional também Da feira É o Meia Couto Ele já esteve aqui Outras vezes E vai estar às seis da tarde Conversando sobre sua obra Também no Teatro Carlos Urbim E depois às sete e meia Eu prevejo bastante filas Na sessão do Autógrafos Porque ele vai autografar Um livro que ele escreveu Lançou ano passado Chamado Sombras da Água E eu acho que como destaque Era isso Venham pra feira E a gente volta aí Durante a semana Patrícia Salvador E da Praça da Alfândega Feira do Livro Pro Estação Cultura Domício Certo Patrícia A gente segue aqui Falando um pouco Sobre artes visuais O fotógrafo Acompanhou a rotina Cosmopolita De uma modelo E atriz Em Nova York E registrou tudo isso Em 32 imagens E preto e branco Que podem ser vistas Na mostra The Other Night Em cartaz Até o próximo sábado Na Galeria Bolsa de Arte Bom Henrique O que é que guiou A elaboração Dessas imagens? Bom Eu morei um ano Durante um ano Eu quis retratar A vida Dessa Na época Era minha namorada E eu queria retratar A vida dela O dia a dia Ela Era promoter Ela Recém-chegada Das Filipinas E eu quis retratar A vida dela O redor As pessoas Com quem ela se relacionava E todos os objetos Enfim Todo o apartamento Em que ela morava A vida dela Ela era promoter Então ela tinha Uma vida muito intensa Eu resolvi fotografar Ela quase todo Diariamente E acompanhava Ela durante Esse processo todo Então E a minha ideia Nesse trabalho Era resumir Em uma noite Os 365 dias Que eu fotografei Então foi uma E esse aqui é o resultado São algumas imagens Que representam Todo esse trajeto Nova Iorque Nova Iorque Já é uma cidade Bem frenética Que suga bastante energia Então é uma É uma É uma Quer dizer É a vida noturna Em Nova Iorque É uma É uma É uma É uma vida Muito intensa Né Então Eu quis retratar Essa Essa O dia Por isso que chama A noite Quer dizer Retratar A outra noite Né The other night Como é que é o olhar Do fotógrafo De moda Assim Em contraponto A esse trabalho Que tipo de olhar Tu tem que ter Que tipo de resultado Que tipo de trabalho Tu acaba obtendo Bom É Esse trabalho Não é um trabalho De moda Em si Mas tem Alguns aspectos Né São pessoas E ela era modelo Então com certeza Isso influencia um pouco Mas Era mais Para retratar Esse universo Em que ela Circulava Em Nova Iorque Então É Claro Tem um Um pouco de moda No meio Mas é É Porque ela Se vestia Ela era modelo Então Mais por isso E como é que Esse trabalho Se relaciona Com os outros Trabalhos Da tua trajetória Bom Esse é um trabalho Que eu fiz Em 2013 E Desde então Venho fazendo Outros trabalhos Também Totalmente diferentes Mas sempre Retratando pessoas E o Estação Cultura De hoje Iniciou com a música Do Edu Berdi Pois o cantor E o compositor Está com o pré-lançamento Do seu primeiro álbum Na próxima quinta-feira Ou seja Nessa quinta No Instituto Lingue Aqui em Porto Alegre A partir Das 20 horas Está mostrando para nós As músicas Aqui naquele formato Que o compositor faz Mais voz e violão Mas lá O acompanhamento É com banda É isso Exatamente Essa versão aqui Ela lembra muito A que eu toco em casa Mas claramente Me dispus A fazer um show Como eu gosto De assistir Que é com banda Então Seria acompanhado Por algumas figuras Talentosíssimas Aqui da nossa música De Porto Alegre Pô, então Fala a escalação Dessa banda Para nós Como diretor musical E pianista Está escalado Luiz Mauro Filho No contrabaixo Lucas Isvael Dinho Oliveira Violões e guitarras Dependendo da canção E ainda me acompanhando O Marquinhos Fê É um grande baterista Pois é Tu falaste em algumas canções Guitarra ou violão Porque os estilos também musicais Dão uma perpassada Tem como base A MPB A música popular brasileira Mas também dá uma variada Nos estilos Isso, cara Claro Eu não me prendo No... A MPB Ela é muito rica É difícil associar A MPB E acertar Quando tu tenta fazer Essa associação Com um ritmo Em específico Então a MPB É muito rica Tem valsa Tem bolero Tem samba E é isso que eu coloquei No meu primeiro álbum Esse que está para sair No início do ano que vem E que eu estou fazendo Esse show de pré-lançamento Em referência a ele Faltou eu dizer Que em duas canções Eu tenho convidadas especiais Para me acompanhar São duas queridas Amigas e vocalistas Maravilhosas Aqui de Porto Alegre Andréia Cavalheiro Me acompanha Numa canção Chamada Receita de Amor E Ana Karina Giacomelli Me acompanha Numa outra música Chamada Botiquim Bom, tu acabou de fazer Um lançamento De uma música Que tu já deixou Na web Para as pessoas Irem conhecendo As músicas do novo disco Foi a primeira música Que tu tocou Essa aqui já vai Num embalo mais De samba, né? Isso Essa tem algo De samba Sem dúvida Começa Numa vibe Mais livre E depois Ela engata No samba O álbum Ele tem Dez canções Autorais Dez canções inéditas Das quais Mais ou menos Metade São em ritmo De samba E a outra metade Se divide Nesses ritmos Também Que a MPB Costuma trazer Como valsa Bolero Baião Pois é Essa referência Da MPB Ela acabou Tu acabou Te convertendo A MPB Podemos dizer assim Eu estava dando uma olhada Na tua biografia Porque tu já tocou Outros estilos antes Quando mais jovem E depois Pela obra do Chico Buarque Tu acabou te aproximando Mais da MPB Exatamente O que aconteceu Eu me vejo pequeno Ali com 5 anos de idade Meu irmão já fazia Aulas de violão Ele é 2 anos mais velho Eu queria tocar De qualquer jeito Violão Fazia as mesmas aulas Que ele estava fazendo Mas eu não sabia nem ler Então só pude ingressar Nas aulas com 7 anos E até ali E a partir dali O que eu queria tocar Nessas minhas aulinhas De violão Era Roberto Carlos Incrivelmente Porque eu tinha um amigo De infância Que estava sempre fazendo Uma das duas coisas Ou batendo uma bola Contra a parede Em casa Ou escutando Roberto Carlos Eu não sei de onde Ele tirou isso Eu sei de onde Eu tirei Eu tirei dele De onde ele tirou Eu não sei Então assim Dos 7 aos 12 Eu fiz aula de violão E queria cantar Todo o repertório Que eu pudesse De Roberto Carlos Aos 12 anos Eu engrenei Metallica Carol Smith Bon Jovi E MPB entrou E eu também Nunca mais saiu Acho que nunca mais sairá Bom, pelo menos Para ouvir Dá para compartilhar tudo Mas compartilhar isso Na composição É mais difícil É difícil Acaba indo para um lado só Não adianta Eu tenho ainda Da adolescência Muitas músicas Em hard rock Mas elas não fazem parte Do meu trabalho Atualmente Não sei se um dia virão A fazer parte Porque muda muito o estilo E acho que vai chocar Muita gente De repente Sai um Led Zeppelin No meio De uma bossa nova Não acho que Não é para agora ainda Ah, te estravará Quem sabe o dia Então O Malabarista Aprendiz Acontece O pré-lançamento Desse disco De estreia Do Eduberdi Nessa quinta-feira No Instituto Lingue A partir das 8 horas da noite Ali na rua João Caetano 440 E é com um pouco mais Da música Do Edu Que a gente encerra Essa edição de segunda-feira Do Estação Cultura Obrigado pela tua presença Parabéns pelo trabalho E por favor Mais uma música Eu que agradeço A primeira canção Se chama Segredo e Música Já está na web E essa que eu vou cantar agora Se chama Essa canção Seu Coração Quero ver você Sozinho em seu caminho Numa busca louca De um pouco de paz Amor e de carinho Então ver você Um tanto amargurada Um tanto arrependida De ter me deixado Só na minha vida A dor da minha vida Vou deixar você A dor da minha vida Preciso esquecer Amor da minha vida Faça um favor Para nós dois Vá longe do meu corpo E da minha dor Vá longe dos meus sonhos Longe do meu ser E se me vir na rua Não olhe pra trás Não faça nada Se você está Sozinha em seu caminho Jamais se esqueça Que deixou faltar Um tanto de carinho No entanto Sobrou Com ódio e incompreensão Eu tentei lhe avisar Que estava defensiva E com ingratidão A dor da minha vida Foi deixar você Estava atordoado E não podia entender Sem ver o que fazia Eu fui deixar pra trás A minha vida E hoje só me resta O arrependimento Torcida para que você Não faça o mesmo E use de prudência Ao terminar de ouvir Essa canção Seu coração Seu coração Essa canção Seu coração Não faça o mesmo Não faça o mesmo